E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo aqui da Escola de Sites e hoje eu vim mostrar aqui pra vocês como que a gente pode contratar e instalar o plugin WP Amélia pra que a gente possa fazer um site de agendamento aqui no nosso WordPress. E esse conteúdo, ele é um trechinho aqui da aula completa que a gente fez ali do passo a passo do zero. Então se vocês ainda não assistiram, eu aconselho demais que vocês assistam só pesquisar por Criando um Site de Agendamento do Zero ou então o link tá aqui na descrição. Fechou? Então vamos aqui pro vídeo. A gente primeiramente vai abrir o site da WP Amélia. A gente pode acessar aqui pelo aescolatesites.com.br barra amélia. Fica mais fácil da gente conseguir acessar. Prontinho, já abriu aqui a página. Esse site ele é bem bacana e já mostrou aqui pra gente uma pop-upzinha na lateral, o botão de comprar. Então eu vou clicar aqui. E prontinho, já mostrou aqui alguns planos pra gente. A gente tem a versão anual, que seriam as versões que só recebem atualização por apenas um ano. E tem a versão lifetime, que vai receber atualização pra vida inteira. A lifetime é um pouquinho mais cara. Dependendo do seu negócio, vai valer muito a pena fazer a contratação desse serviço. Mas aqui pra nossa aula a gente vai fazer o plano básico mesmo, que é o mais baratinho. É de R$336,00 por ano para apenas um domínio, mas ele já vai ser o suficiente aqui pra nossa aula. Então vamos clicar aqui em Buy Now. Prontinho, já carregou aqui a tela. Tá pedindo o endereço de e-mail. Eu vou colocar aqui o meu endereço pessoal. E vou clicar aqui em Continuar. Vamos esperar carregar. Tá perguntando aonde que eu tô localizado. Nesse caso eu tô no Brasil, mas quem for de Portugal pode colocar aqui o seu país de origem. Ele já deve identificar aí pela sua conexão onde você tá. E vamos clicar em Continuar. E aqui ele já tá dando a opção de pagar pelo cartão ou pelo PayPal. Nesse caso eu vou clicar aqui em pagar por cartão. Prontinho, já carregou aqui. Agora a gente só precisa colocar as nossas informações do cartão de crédito. No caso eu já tô com a minha aqui em mão. Deixa eu colocar aqui. Prontinho, vocês já devem estar vendo aí com o blur. Então essas informações vocês não vão poder ver. Mas no seu caso você vai colocar aí os seus dados corretamente. E clicar aqui em Subscrever agora. E vamos esperar carregar. E pessoal, apareceu essa tela aqui pra mim. Essa é uma tela que talvez não vai aparecer pra vocês. Mas nesse caso ele tá pedindo uma medida de segurança. Ele me enviou um código. Então eu tenho que preencher aqui. É só eu verificar que isso é a segurança do meu banco. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem como é que vai funcionar. Clicar em Continuar. E ele já deve liberar aqui a minha compra. Tá carregando aqui. Prontinho, pessoal. Já foi efetuada aqui a compra. Já foi liberado o cartão de crédito. Foi bem rapidinho esse procedimento. E liberou aqui pra gente um e-mail mostrando a opção de fazer. Fazer Download. Aqui o código da compra. O valor da compra. E algumas informações. O que eu aconselho vocês é acessarem aqui a essa URL. Deixa eu clicar aqui. E vamos colocar aqui o nosso username. Que é o nosso e-mail. E copiar essa senha. Que eles enviaram. E colocar aqui. Fazer o login. E prontinho. Já apareceu aqui. E aqui a gente tem a opção de fazer o download. Vamos esperar baixar aqui o plugin. E é só aguardar que em alguns segundos ele já começa a fazer o download. Já liberou aqui pra gente baixar. E já tá carregando aqui. Em poucos segundos já deve terminar. E prontinho. A gente já finalizou essa parte de comprar o plugin. Agora é a parte da gente instalar o nosso plugin. Então com ele baixado. Ele já tá terminando aqui. A gente vai acessar o nosso site. Vai vir aqui no wp-admin. Plugins. Adicionar novo. Enviar plugin. E aqui a gente pode selecionar o arquivo. Então eu vou clicar aqui. E aqui tá o Amélia Booking. Que foi o plugin que a gente acabou de baixar. Clicando aqui. Instalar agora. E a gente vai aguardar esse processo de instalação. É bem rapidinho aqui também. Prontinho pessoal. Já carregou aqui o plugin. E ele tá dando a opção de ativar. Então a gente vai clicar aqui em ativar plugin. Vamos aguardar mais alguns segundinhos. E ele já vai ser instalado aqui pra gente. E ativo. Prontinho. Já foi ativo o plugin. E ele já tá aqui na nossa lateral.